Hello, my dear students. How are you? Teacher, I forgot the homework. I'm so hungry. Hungry? Não. Acho que você quis dizer que está angry. Angry é zangado. Hungry é com fome. Mas eu entendi. Eu vou te ensinar então como falar seus sentimentos em inglês, como você está se sentindo. Bora aprender vocabulário hoje? Let's learn. Let's go. Hello, everyone. It's Raph here. Welcome to o Inglês. Informar o inglês falado no dia a dia. No vídeo de hoje, eu quero te ensinar a falar sobre como você está se sentindo, como descrever uma pessoa, mas nos critérios de personalidade. Eu já tinha feito um outro descrevendo os aspectos físicos. Vou botar aqui no card, link na descrição. Assiste lá depois quando esse aqui acabar. Então, eu quero te ensinar agora os aspectos da personalidade de uma pessoa. Vamos aprender. Uma dica valiosa para você aprender esse tipo de vocabulário é você fazer associações. Então, conforme eu vou te ensinando as palavras, é feliz, é triste, é tímido, é falante, é extrovertido, associe a pessoas que você conhece. Pode ser famoso, gente da sua família. Mas essa associação vai te ajudar a memorizar o vocabulário, entendeu? Agora eu vou aprender as palavras. Let's go. A primeira dica, e muito importante, para você descrever uma pessoa, a gente vai usar o verb to be. Lembra dele? Então, você fala I am, para falar eu sou. He is, ou she is, para falar ele é ou ela é. You are, para falar você é. We are, nós somos. They are, eles são. Lembrando que a forma negativa é a gente juntar o not a esse verb to be. Então, você vai falar you aren't, você não é, ou she isn't, ela não é. Se você quiser falar eu não sou, você diz I'm not. E, claro, você também tem que saber fazer perguntas. Então, é bem simples. Você pega o verb to be e bota na frente desses pronomes. Falando em pronome, eu tenho um vídeo de pronome também, ó. Aqui no card e link na descrição. Mas é simples, se para afirmar eu digo you are, para perguntar eu boto are you. É só fazer essa inversão. O he is vira is he, o she is vira is she, o they are are they, we are are we, e assim sucessivamente a gente vai falando. Muito bem, agora vamos falar desses adjetivos, essas características que a gente fala das emoções. E uma dica muito legal, toda vez que você aprender um, tenta pegar um sinônimo e um antônimo dele. Ou seja, você vai pegar uma palavra parecida e uma oposta. Aí você aprende três em um. Quer ver um exemplo? Olha, vamos falar de happy. Happy significa feliz. O antônimo de happy, o oposto, é sad. Sad é triste. Já um sinônimo de happy pode ser glad, que também é feliz, é contente. E lembra, você vai usar o verb to be para falar. Então, eu estou feliz, você pode falar I'm happy ou I'm glad. Se você estiver triste, você vai falar I'm sad. E tem esse adjetivo aqui importante, que é o quiet. É aquela pessoa que é quietinha, é mais na dela, né? O oposto de quiet pode ser talkative. Talkative é o falador, famoso tagarela. Então aí você já aprende dois opostos. She is quiet, ela é quietinha. He is talkative, ele é falante. Mas uma interessante para você aprender, é a palavra polite. Polite é educado. He is very polite, ele é muito educado. O oposto seria impolite. Aí ele é um mal educado. They are impolite, eles são mal educados. Também existe a palavra rude, que aí parece com português, né? Significa rude, grosseiro. Por exemplo, they are rude, eles são grosseiros. Também tem um adjetivo intelligent, significa inteligente. Um sinônimo para ele pode ser smart. Esse aí, você não está usando o seu smartphone. É o seu telefone inteligente. Então o smart é esperto e inteligente. Também pode ser clever. Aí tem três sinônimos já. O oposto, você vai falar burro, você pode falar dumb. Mas não é muito legal você falar dumb. Então se a pessoa tem um... É devagar para aprender, você pode falar que é slow. Slow learner. É uma pessoa que aprende mais devagar. Você não pode ser rude com aquela pessoa que aprende mais devagar, né? Ih, ref, acho que eu sou esse aí. Eu sou dumb, eu sou dumb. Eu não consigo aprender de jeito nenhum. Hey, my dear student. Olha, você eu conheço. Você não é dumb, não. Você é esse adjetivo que eu vou ensinar agora. Lazy. É, lazy é preguiçoso. Então, ué, você está sendo muito lazy. Você já comprou o meu curso de como estudar inglês sozinho? O link aqui está na descrição, ó. Lá eu ensino técnicas maravilhosas para você desenvolver o seu inglês em casa, sozinho. Como você vai estudar inglês sozinho. São técnicas para você aprender a falar melhor, a ouvir, a ler, escrever, aspectos culturais. Link na descrição. E amigo, você já é inscrito no canal? Não é não? Então se inscreva aí e deixa o seu like para mim. Não vai dormir na selva. Aqui você aprende inglês de verdade. Mas não seja lazy como o meu dear student aqui, preguiçoso, tá? Se inscreve logo aí. Vai. Se inscreveu? Agora vamos aprender mais. E se eu acabei de te ensinar que lazy é preguiçoso, o oposto é o hardworking. É o trabalhador. É aquele que trabalha firme, pega no pesado. Então, por exemplo, they are hardworking. Eles são trabalhadores. Pegam no pesado. Mais um para você aprender. Quando uma pessoa é tímida, ela é bem fechadinha. Você pode falar shy. Também existe um sinônimo que é timid. Pode ser shy ou timid. Por exemplo, are you shy? Você é tímido? O oposto de tímido é outgoing. Outgoing é aquele cara extrovertido. Aquela pessoa que fala com todo mundo, amizade, com muita facilidade. É um outgoing. We are outgoing. Nós somos extrovertidos. E também tem o adjetivo nervous, que é nervoso. Presta atenção na pronúncia. Não é nervos, não, hein? Ó, nervous. She's nervous. Ela é nervosa. Ela está nervosa. E sabe aquela pessoa que é distraída com tudo? Pipa voada total. Então, esse é o absent-minded. Absent-minded é o distraído. E aquela pessoa que esbarra em tudo, né? Que não tem jeito com nada. Esse gelamzinho. É o que esbarra em tudo, né? Está banado. Já aquele que é focado, é concentrado, você pode falar concentrated or focused. E aquela pessoa que é engraçada, é brincalhão, a gente pode falar assim, playful. É a pessoa que adora fazer umas brincadeiras, umas piadas, né? He's playful. Ele é brincalhão. Também tem a palavra funny, que está relacionada a engraçado. You're funny. Você é engraçado. Bom, se você quiser falar que a pessoa é séria, aí você pode usar serious. She's serious. Ela é séria. E como a gente viu no início do vídeo, eu estou com fome, você fala I'm hungry. I'm hungry é fome. Lembra que angry é zangado. Não confunda as palavras. Hungry com fome, angry, zangado. Se você estiver com sede, você fala thirsty. I'm thirsty. Com sono, você pode falar sleepy. I'm sleepy. Eu estou com sono. E aí, você aprendeu? É claro que não. Você só assistiu o vídeo. Para você aprender de fato, você tem que praticar. Practice makes progress, meu amigo. Então, faz o seguinte. Coloca aqui para mim nos comentários uma frase só. Pode até mencionar alguém da sua família. Vamos lá. Por exemplo, assim, ó. My mom is very talkative. É, eu estou falando. Mãe, está assistindo esse vídeo aí? Ó, falei de você aí. E é verdade. My mom is very talkative. Minha mãe é muito falante. E você, consegue fazer uma frase dessa para mim? Escreve aqui embaixo nos comentários. Eu vou dar uma olhada e vou interagir com você. Fechado? Se você gostou do meu vídeo, pode procurar outros com o meu nome por aí no canal. O nome é refsuzá. Você vai encontrar vários vídeos para aprender inglês. Você já viu que aqui em inglês se aprende de verdade. Então, ó. Já se inscreve. Deixa o teu like. E outras redes sociais que a gente usa, elas são o Instagram e o Facebook. Eu fico por aqui. Kisses, kisses. Hugs, hugs. Be sharp.